Fala aí galera, mais um super lançamento aí da Huawei, é o Huawei Watch Fit New, o novo modelo aí desse smartwatch super completo da Huawei que eu vou passar pra vocês todas as informações e tem muitas novidades aí, vocês vão ver agora. E nada melhor do que a gente verificar aqui na própria página oficial da Huawei pra ver todas as especificações e as novidades desse novo smartwatch. Vamos dar uma olhadinha aqui, Huawei Watch Fit modelo new, monitoramento de SPO2 o dia inteiro, bateria de longa duração e display AMOLED de 1,64 polegadas. Olha aqui galera, que lindo esse smartwatch, eu tô aqui com a minha Huawei Band 6, olha aqui que bonita, ele ainda é um pouquinho maior do que esse daqui. Mas vamos continuar aqui ó, 6 coisas para amar, tem 97 modos de treino, visor AMOLED vívido de 1,64 polegadas é grande mesmo, tem o monitoramento da frequência cardíaca 24 horas por dia, tem o monitoramento da sua oxigenação do sangue o dia inteirinho, isso aí é muito importante, ainda mais nessa época que a gente tá vivendo. Temos animações de treino, caso você queira fazer algum treino, ele mostra como você faz o exercício, isso é bem legal. E bateria de 10 dias de duração para um smartwatch, isso já é muita coisa mesmo, tem smartwatch aí que não chega a durar quase 3 dias, 2 dias, esse aí 10 dias é muita coisa mesmo. Aqui ele fala mais possibilidades no seu pulso, tem aqui, vamos ver as novidades aqui. Ele fala mais algumas coisas, que é um vidro curvo, que eles chamam de 2D esse vidro, ele é muito bonito e dá um ar ainda de um design bem melhor. Tem a tela de 326 ppi com uma resolução de 280 e 456 pixels, coisa pra caramba, cores, contrastes, fiéis, muito bonitos mesmo. Vamos passar aqui pra baixo, tem as watchfaces né, são watchfaces vindas da Huawei, sabemos que temos algumas watchfaces pagas, mas também temos muitas watchfaces gratuitas e é muitas possibilidades. Mas eu tava vendo aqui na Huawei Band 6 é coisa demais e provavelmente na Huawei Watch Fit 1000 também tem bastante coisa. Passar aqui pra baixo, ainda fala aqui pra personalizar todos os aplicativos aqui que a gente tem dentro do Huawei Watch Fit. E uma coisa muito importante, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá, vou falar a coisa importante pra vocês daqui a pouco. Fala aqui sobre as pulseirinhas né, é possível trocar as pulseirinhas, aqui você consegue comprar de várias cores, mas ainda no mercado aí, no AliExpress, mercado livre, você consegue comprar as pulseirinhas coloridas. A nossa parceira aí FitBenz também já vai tá vendendo também as pulseirinhas. Ele mostra aqui algumas fotos sobre a pulseira, fala aqui sobre a bateria de 10 dias, os exercícios físicos, mas a gente já falou isso sobre lá em cima. Vamos passar aqui mais pra baixo, também fala uma coisa muito importante. O que a gente hoje não tem na maioria das Smart Bands é GPS. Esse é um smartwatch, mas com uma pegada de Smart Band eu vou falar uma coisa pra vocês, o GPS é super preciso e uma coisa muito importante é que existe o GPS nele. Então dispensa totalmente o celular, se você for fazer uma corrida na rua, só levar a pulseira ao seu relógio, já resolve, ele vai marcar por onde você passou, os metros que você andou. Isso é muito importante, uma coisa que eu prezo muito em uma Smart Band ou em um smartwatch é o GPS e a precisão do mesmo. E ainda ele fala aqui sobre algumas funcionalidades de treinos, né? Fique motivado todos os dias, que são as medalhas, as conquistas. Isso a gente tem aí na maioria dos recursos da Huawei, então não é uma coisa só desse smartwatch aqui. Tem o monitoramento de 24 horas por dia da frequência cardíaca, da oxigenação do sangue também 24 horas por dia. Temos aqui o calendário do ciclo menstrual da mulher, então aqui a qualquer mulher, ou se você quiser fazer da sua namorada, da sua esposa, você pode fazer aqui o controle pra saber certinho aí. Isso é muito importante pra saúde da mulher. Também temos aqui o monitoramento do sono, já é uma coisa comum, mas da tecnologia da Huawei eu dou parabéns aqui. Eles fazem o monitoramento do sono REM também, da qualidade da respiração do sono, muito legal. Também o monitoramento do estresse, e aqui ele fala sobre o aplicativo que é o Saúde, o Huawei Health. Esse aí é muito legal esse aplicativo, um pouco limitado assim, vamos dizer, pra utilizar aplicativos terceiros, porque você não fica precisando baixar outros aplicativos pra gerenciar. Somente Huawei Health. Ainda mostra aqui questões de notificações, vamos passar aqui pra baixo, vamos ver as mais novidades aqui. Assistente pessoal para você, legal, muito bom isso. E vamos parar aqui pra baixo, ele mostra aqui ainda algumas especificações aqui e detalhes sobre o Huawei Watch Fit New. Esse é o novo modelo aí, e eu vou falar pra vocês, tá lindo demais, vou colocar aqui até pra vocês verem de novo. Espero que vocês tenham gostado, digam aí, vocês vão adquirir esse novo smartwatch? É um novo smartwatch, muito potente mesmo galera, é pra quem tá focado mesmo em manter a saúde, a atividade física, porque tem muitos recursos, ele tem um precinho um pouquinho mais elevado, mas é muito bom mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreve pra sempre receber novidades como essa. Um abraço pra todo mundo, valeu e foi! Um abraço pra todo mundo, valeu e foi!